Após Alexandre Corrêa, ex-marido de Ana Hickman, pedir a prisão em flagrante da apresentadora por alienação parental, como o contamos mais cedo aqui no Boletim Primeira Edição, os advogados de Alexandre afirmam que ela se aproveita da fama nacional para desrespeitar a justiça. Segundo decisão proferida no ano passado, o filho do casal deveria permanecer com o pai entre os dias 3 e 10 de janeiro. Mas Ana Hickman não entregou o filho a Alexandre Corrêa, permitindo apenas um almoço entre pai e filho. Segundo os advogados, Alexandre tentou ligar para a polícia e contactar o Conselho Tutelar para informar sobre o ocorrido, mas não teve sucesso. Abre aspas, a requerida, aparentemente por ser pessoa com fama nacional, acredita ser imune às determinações contidas nestes autos, bem como isenta das penas legais, pois sempre adotou uma conduta de evidente descaso com todos os atos e ordens judiciais. Fecha aspas, dizem os advogados no pedido. Através de uma nota, a apresentadora do Hoje em Dia relatou que a decisão judicial determinou o período de férias com o pai, que fosse entre 3 e 10 de janeiro, se nada fosse programado anteriormente. Em seguida, o texto contou o motivo da alteração. Abre aspas, levando em consideração que as férias de Ana Rickman estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 de janeiro, foi então acordado entre os advogados por telefone, no dia 22 de dezembro, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro. Obrigado. Obrigado.